Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça nega a aplicação de efeito cascata ao cálculo de proventos de servidores aposentados. Os ministros negaram a modificação da fórmula de cálculo dos proventos, requerida por um grupo de 11 servidores aposentados do Estado do Ceará, com o objetivo de que uma gratificação por tempo de serviço incidisse sobre outros componentes além do valor do vencimento, gerando o chamado efeito cascata. Os aposentados impetraram o mandado de segurança alegando que devido à súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, o correto seria aplicar ao caso artigo da Constituição Federal com a redação vigente na época em que implementaram os requisitos para aposentadoria, a qual permitiria a formação da base de cálculo do benefício nos moldes pretendidos, e não com a redação introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 1998. O Tribunal de Justiça do Ceará denegou o mandado de segurança sob o fundamento de que a emenda constitucional citada proibiu o cúmputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários recebidos por servidores públicos para fins de concessão de acréscimos posteriores. O ministro Sérgio Cuquina, relator do recurso em mandado de segurança, afirmou que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ao deliberar sobre o direito adquirido à fórmula de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, fixou a tese de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade da remuneração. O ministro explicou que a Emenda Constitucional 19 de 1998 estabelece que mesmo os proventos já vigentes devem se ajustar ao novo regramento e, assim, os proventos dos aposentados no caso analisado foram abrangidos pela limitação. Por unanimidade, a primeira turma considerou que os servidores inativos, por não terem adquirido a regime jurídico, estão sujeitos aos efeitos da Emenda Constitucional sobre a remuneração do funcionalismo. Legenda Adriana Zanotto